Vai sair? Eu marquei um cinema com uma pessoa. Faz uma eternidade que é meu crush. Esse é o Hugo. Hugo, Hugo, vem cá, Hugo! Você tá livre amanhã de noite? Tô. Eu também convidei uma pessoa. Tchau, vai! Oi, você é Luana, filha do Fábio. Isso. Prazer, eu sou a Antônia. E esse aqui é o meu filhote. Vem aqui, filho. Hugo. Então, crianças, vocês estão na mesma turma, né? Sim. A gente estuda juntos no primeiro semestre. Ah, é... O que vocês querem contar? A gente vai morar juntos! Oi? Mãe, você pirou. Sem ofensas, mas eu vou me sentir sufocada morando com vocês. Eu também. Mas você sempre me pediu um irmão. Iguaçupe Batibá do Sul. Olha esse lugar. Tô vendo que vocês estão amando essa paisagem linda. Seu pai e a minha mãe, eles são graças a gente... Ah, eu sei. Eu nem sei por quanto tempo eu sonhei com isso. Uma família. Eu acho que a gente vai ser muito feliz aqui. Tá rolando uma coisa louca, Sofia. Vocês são irmãos? Gêmeos. Tenho certeza que tem alguma coisa muito estranha acontecendo naquela casa. Você tá... No quarto do gato. E ninguém mais pode entrar. O problema do amor à primeira vista é que, às vezes, só um lado tá vendo. Vou pra onde você está. Não precisa nem chamar. A minha vida só piora. Coisa. Vou pra onde você está. Onde é que você tá indo? Sai por onde você entrou. Boa noite. Até amanhã.